Existe um dress code para empresário ou isso é balela? Então, o que acontece? Hoje em dia a gente tem muitos nichos, inúmeros nichos. Então, depende muito do nicho que você está para justamente você compor a sua roupa. Então, como você falou, é mais flexível, o teu público já é feminino. Você tem que, inclusive, ter um look de mais acessibilidade, justamente por isso. Porque são crianças e são mulheres. Então, o que é legal? Você justamente fazer isso. Ser mais acessível o quanto você puder para elas virem na sua marca, empresários. É diferente quando a gente pega profissões um pouquinho mais... Engenheiras, que eu tenho muitos clientes engenheiros. Ou arquitetas, por exemplo. Elas vão em obra, por exemplo. Elas não podem estar tão acessíveis. Elas não podem ter um decote um pouquinho maior. Elas não podem estar com o cabelo solto. Normalmente, elas têm que ir em obra, então elas têm que usar aquelas botas. Então, assim, depende do nicho que você está. Mas o dress code que eu acho amplo, que eu acredito, é... Independente do nicho que você esteja na sua empresa, tem coisas que realmente não são muito legais. Por exemplo, vou com uma saia muito curta. Tudo bem, agora os minis estão na moda. Mas por uma ocasião certa, né? Você tem que estar vestida de acordo com o momento e a situação. Você recebeu o seu cliente, por exemplo. Vamos pensar, a maior parte do público feminino empresário é dono de salão de beleza. Quando a gente fala de microempreendedor individual, que são as pequenas, né? Mas a gente tem as mulheres aí de empresas em crescimento, que é a maior parte do público que vai nos assistir aqui. Que são donas de lojas, de acessórios, de roupa. E aí, elas? Elas precisam imprimir o que está na moda ou existe, sim, essa linha desse dress code? Eu acredito que exista ainda, assim, porque, querendo ou não, a gente não sabe o que os outros estão pensando, né? Não sabe qual que é as referências que eles têm. Então, você não quer chamar atenção pra você, sabe? Pra pele, pra como que você está. Você quer justamente a mensagem que eu acredito que as mulheres em crescimento coordenadoras querem passar é, eu sou super capacitada, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho responsabilidade. E, independente dessas mensagens, tem um dress code, na verdade. Então, a mensagem que você quer passar tem, sim, um dress code. Que é, vamos ser, às vezes, um pouco mais de linha reta. Por isso que a alfaiataria está tão legal agora. Porque a alfaiataria... E mais moderna, né? E mais moderna. Você pode desconstruir. Então, como que nem você falou que eu não conseguia mais usar, uma calça da alfaiataria, hoje, que nem eu estou, você pode usar com uma papete e pode usar com uma regata. Então, você desconstrói essa alfaiataria. E você está bem arrumada. Então, eu acredito nisso. Que vão ter, sim, profissões que ainda são um pouquinho mais formais. Que você vai ter que optar por peças mais formais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, né? Quando for um pouquinho mais casual, você consegue fazer esse meio termo, sabe? Nem despojado demais, pra não parecer desleixo. Porque a gente tem, né? O ideal é o equilíbrio. Então, qualquer estilo que você veja... Aí, não existe o estilo chique, o estilo elegante. Todos os estilos podem ser. Então, só que você tem o meio termo. Então, assim, que nem à noite, por exemplo, que eu também recebo muita mensagem falando sobre sensualidade. Gente, tem o equilíbrio entre você ser sensual, da pitadas, e agora, se você for muito pro outro extremo, a impressão pode ser errada. E mesmo que você não queira que essa mensagem seja, mas, infelizmente, as mensagens, os pontos que você está fazendo na roupa, às vezes, pode dar uma interpretação, dar margem pra uma interpretação que você não quer. Claro, é hora. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto